MECIE, MECIE, família, daqui fala o predador de notícias, atenção, eu predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilha com todo mundo, porque isso é notícia, mano, sinceramente, isso é notícia, eu acho que já chega, sabe, já chega mesmo, estamos tristes com essa situação, nós o povo angolano, nós o povo, estamos tristes com essa situação, segundo o Sacatin de News, a chefe do departamento dos recursos humanos, prostitui-se com Archer Mangueira, com o diretor nacional de recursos humanos do ministério das finanças, as mulata e o ministério das finanças de Angola, enfim, basta, mano, já basta, as verdades tardam, mas não falham, existe e sempre existiu dentro do ministério das finanças e AGT um esquema de monopolização das candidaturas para acesso e ingresso. O que se deve a isso? Você deve te perguntar, predadora, o que se deve a isso? Deve-se ao fato de mulheres, como esta da fotografia mulata, latona, né, de nome Cátia Rosana Monteiro Teixeira, atual chefe do Departamento, Gabinete de Recursos Humanos, o MINF, oficialmente casada com o piscateiro, bujurra, cabo-verdiano, João Teixeira, do qual resultou três filhos. Esta senhora, como muitas outras dentro desta instituição, eram funcionárias técnicas médias da Casa Civil de Angola, quando, em 2016, foi nomeada pelo ministro Archer Mangueira para chefiar um departamento do MINF, passando de imediato para o quadro da instituição. Esta senhora, mais uma vez, como muitas outras, umas mais outras menos assumida, embora casada, é o amante do senhor ministro Archer Mangueira e, ao mesmo tempo, vai mantendo flirtes com o atual diretor da sua área, de nome Manoel António Freire. E desta forma, esta senhora vai conseguindo monopolizar e aguentar-se no MINF, uma técnica média que intimida o seu próprio diretor do Recurso Humano, Manoel Freire, uma vez que tem a faca e queijo na mão por ser, pero, do chefe máximo da finança. Uma situação que está causando uma revolta perante as suas homólogas e técnicos. A Angola tem que mudar, essas mulatas jardadas, rabo, barriga, laibos, mamas, têm que acabar com essa autoridade e autonomia das instituições. Só porque andam a ser comida pelos grandes chefões, ela manda e desmanda no diretor dela e intimida toda a gente com a sua propetência e já não esconde que é amante do senhor ministro Archer Mangueira. Por favor, senhor presidente da República, general João Lourenço, por favor, faça mais pelo nosso país. Por essas monopolizações no setor público, gajas como estas sejam retiradas do sistema, porque, para além de não ter capacidade para liderar, possui patentes altas, maiores que dos próprios generais que estiveram na frente neste país. Queremos mais profissionais no setor e menos putaria. Basta! Já basta! Estamos farto! Tem de haver igualdade para todos os cidadãos e tais foram capacitados para tal. Igualdade de gênero, cor e raça. A inteligência continua a ser muito mais relevante que a cor. Julgamos nós! Mas neste país, infelizmente, a cor e ser mulher prevalece. Existem muitos cidadãos com capacidade técnica de desenvolvimento sem qualquer nome de família ou QI. Querem dar muito mais por este país do que apenas estas que aparecem. Filhas de tal, namoradas de tal, amantes de tal, peronas de tal, com senhores fulano. No fim, só querem apenas exibir os seus rabos jardados, cor e roupas caras compradas com o nosso dinheiro que os governantes roubam ao Estado. Não queremos roupas caras, nem luz, nem rabos plásticos, nem carros, nem casas, nem mulatice. Queremos inteligência, vontade em trabalhar, aprender a dignidade e descrição. Chega! Ministério das Finanças! Para quando chegará exoneração a estes dirigentes? Senhora Cátia Teixeira! Senhor Manuel Freire! O principal senhor ministro que não sabe administrar as finanças. Vocês têm que saber que a voz do povo é a voz de Deus. Estamos farto com isto. Estamos farto com isto. É triste esta situação, mano. É muito triste. É muito... Cara... Onde que se viu? Uma técnica média. Tecnicamente é uma pessoa que só faz ensino médio e vai mandando um diretor. É porque tem alguma coisa com o cara, tem alguma coisa com uma J. Tá entendendo? É porque tem alguma coisa com alguém. Esse hábito de intimidade tem que acabar. Esse nosso hábito de ignorância, de ser ignorante, tem que acabar. Esse hábito de ser namorado, amante, de tal, tem que acabar. Se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal. É tomo dia, é tomo ano, por isso também é notícia. Tchau!